Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo, ai, 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 que que foi? Tá doendo Eu sem sensibilidade cê sabe que nós não tem Nós é puta mercenária e faz só o que convém Hoje minha buceta mas tem só quem tá também Hoje minha buceta mas tem só quem tá também Pode ser bandido, trale, portagote também Hoje minha buceta só com mim quem tá também Hoje minha buceta só com um fio pra cá Tem sensibilidade cê sabe que nós não tem Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloque a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 ai Hoje minha buceta vai ter só quem paga bem Pode ser bandido, tralho e portagol que também Hoje minha buceta só com mim quem paga bem Sensibilidade, cê sabe que nós não tem Hoje minha buceta vai ter só quem paga bem Hoje minha buceta só com mim quem paga bem Hoje minha buceta só com mim quem paga bem Hoje minha buceta só com mim quem paga bem